Salve galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal das coleções, o canal Numismático em Foco. Olha só família, quero aqui mostrar para vocês, compartilhar aqui para vocês os recebidos do mês de julho e de agosto, presentes aí, presentes numismáticos, presentes colecionáveis, eu recebi de alguns entes queridos e aqui, estava querendo aqui compartilhar com vocês, porque tem muita coisa legal, muita coisa vintage, viu gente? Muita coisa bacana. Olha só, o primeiro presente galerinha que eu recebi foi esse cofre. Gente, aqui é um cofre barra expositor barra quadro, viu gente? Um cofre muito bonito que eu ganhei da minha esposa. Deixa eu pegar aí gente, deixa eu ajeitar aqui. Olha só galera, é um cofre de madeira, ele tem aqui a entrada, das moedas, né gente? E aqui galerinha, nós temos essa linda frase que vem aqui na parte do espelho e por trás todo o mapa mundo, né? O mundo é pequeno para quem sonha grande. Eu curto muito viajar, né gente? Eu curto muito aí praticar viagens aí, principalmente em lugares aí onde tem rios, onde tem males, e aí minha esposa viu nessas lojas aí de importados e aí resolveu me presentear. Eu já coloquei algumas moedas aqui, moedinhas aqui estrangeiras. Olha só gente, o desenho é muito bacana. É um quadro que tem mais ou menos, a minha mão tem 25 centímetros. É um quadro pequeno, que tem mais ou menos aí 40 a 43 centímetros de largura e mais ou menos 25 centímetros de altura. Muito bonito gente, dá para colocar muita moeda e depois você não precisa nem quebrar o vidro, né gente? Faz só, tirar aqui a parte dos parafusos e aí recolhe. Mas é que eu vou colocar moedas aí de todo mundo, né? Coloquei algumas moedinhas aqui só para ilustrar para vocês. Olha só, praticamente aí o mapa mundo, né? Quadro muito bacana gente, quadro de madeira. Madeira bem legal, não é MDF, é uma madeira mesmo, viu? Bem bacana. E o próximo presente que a gente ganhou, galerinha, foram essas duas máquinas aqui que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só colocar o suporte aqui do celular, porque eu vou precisar utilizar as duas mãos, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, gente. Meus amigos, seguinte, eu não sei se vocês chegaram a ter, galera. Isso aqui lá nos anos 80, nos anos 90, mas isso era febre, meus amigos. Alguns modelos custavam bem caro, né galera? E aí, era até meu sonho, viu gente? Tem um bichinho desse aqui, na época eu tive bem poucos, muito por conta aí de verba mesmo, né galera? Eu estou aqui, galera, olha só gente, com esse mini gravador. Galera, isso aqui era febre nos anos 80, gente, olha só. Aqui foi a minha amiga Fernanda que me deu, disse que achou em um quarto que tinha muitas coisas lá antigas, né? E aí ela sabia que eu gostava de materiais aí vintages, né gente? E aí me deu esse mini gravador. Galera, ele tem até uma fita aqui dentro, gente. Deixa eu ver aqui como é que injeta essa parte aqui. Olha só, galera. E aí, deixa eu dar um pause aqui. Uma eternidade depois. Família, depois de quase meia hora, literalmente, viu gente? Eu descobri como é que injeta aqui a fita K7. Olha só, galera, quando eu estou no play aqui, ela não injeta, né gente? Só quando eu estou em stop. E fazer aqui a abertura, né? Ele está um pouco sujinho, né galera? Mas está muito bonito esse mini gravador aqui. Que era literalmente, né gente? Fez muito sucesso aí nos anos 80, gente. Show de bola. Muito legal. Aqui a entrada de 3 volts. Equipamento bem útil naquela época. E o próximo, galera, deixa eu colocar ele aqui de ladinho. E o próximo foi outro gravador. Os dois vieram nessas bolsinhas, né gente? Muito utilizadas também naquela época. Olha só, esse aqui é um pouco maior. Olha só, gente. Esse aqui veio até com os manuais, galera. Esse dono aqui, ele era cuidadoso, gente. Esse aqui veio até com os manuais. Olha só, galera. Rádio cassete. Esse aqui já é um Alckmin, né galera? Eu acho que é um Alckmin. Olha só, galera. O manual, gente. Que é isso, cara? Olha só. Bro, que só que... Broxonic. Broxonic aí. Tudo manualzinho, gente. Olha só, galera. Bacana, gente. Deixa eu colocar lá, galera. Bem bacana, galera. Esse aqui já é mais completo, né? Olha só. Ele tem aqui a questão dos gráficos aqui de som. Show de bola. Aqui tem outra fita aqui dentro. Vou já mostrar como é que abre, né gente? Vou pelo menos tentar. Aqui, ajuste aqui de volume. De tuning, né? Ele veio com antena. Esse aqui já é bem maior, galera. Esse aqui é quase um rádio, um portátil mesmo. E aqui, duas caixinhas de som. Eu acho que esse aqui é até mais moderno do que aquele outro. Muito bonito, gente. Muito bonito. Um artigo bem vintage aí. Muito legal. Tô vendo aí, gente. Se eu monto aqui um estúdio na minha casa, né gente? Um quarto aqui com itens antigos. Expondo aí minhas moedas. Expondo aí outros materiais vintage. Principalmente minha coleção de miniaturas Hot Wheels. Eu já tenho quatro expositores cheios. E eu acho que vai ficar muito bacana a gente ter um cantinho aí. Onde pode estar até fazendo lives, né gente? Era um projeto aqui. Eu sempre tive no canal de estar trazendo pra vocês o nosso cantinho aí. Pra estar conversando sobre esses assuntos aqui de materiais antigos. Curti muito. Curti muito. Broxonic. Será que essa marca... Deve ser boa, né gente? Eu não conhecia essa marca aqui. Show de bola. Curti muito esses dois presentes. Muito obrigado, viu, Fernando? Show de bola, gente. Show de bola. Galera, partiu moedas agora que eu ganhei de presente também. Prontinho, galerinha. Olha só. Essas moedas aqui, gente, eu ganhei do meu amigo Pedro. Que estava de férias aqui na minha cidade. Ele é conterrâneo, né? Só que mora fora. E aí, também, ele ficou sabendo que eu gostava muito de moedas antigas. E aí, Paulo, cara, eu tenho algumas moedas antigas aqui na minha mala. E trouxe aí pra dar de presente pra você. Eu também. Ele não é colecionador, gente. Mas aí, eu também dei algumas moedas pra ele de presente. Moedas do plano real aí, flor de cunho. Lembra daquelas moedas que eu faço vídeo direto, gente? Colocando em roda e tal. Que eu gosto de dizer que dou de presente. Pois é. Foram elas, viu, gente? E o cara ficou muito, muito feliz, viu? Olha só. Ele vendeu essa 10 centavos aqui. Bem pequena, gente. Essa moeda aqui é muito pequenininha. É República Portuguesa. Ela é uma moeda de 10 centavos do ano de 1948. É uma moeda muito bonita, viu, gente? Show de bola essa moeda aqui portuguesa. Deixa eu colocar aqui. É muita moeda, viu, gente? Então, reforça no like aí. Se inscreve no nosso canal. Ativa o sininho se você curte esse assunto. Ele também, galera, me presenteou com essa linda peça aqui que é 50 Penning, viu, gente? Agora o país Buda... Buda... República Deusland. Eu acho que essa moeda aqui é alemã, viu, gente? Me corrijam se eu estiver enganado. Inclusive, esse tema aqui, pela pouca experiência que eu tenho de moedas estrangeiras, né, gente? Eu acho que é uma moeda até fal. Essa mulher aqui, plantando esse brotinho aqui. Eu acredito que seja uma moeda aí... Fal, viu, gente? 1950. Tem bordo serrilhado. Também é uma moeda aí pequena. A próxima peça, gente, eu vou acelerar um pouco, que é muita moeda, viu, galera? É muita moeda estrangeira. E aí eu peço aí que é... É muita moeda bonita, viu, gente? Também. Muita moeda é show de bola. Olha só, galera. Ele me deu também essa aqui de 50 centavos de 1.994. Essa aqui, eu já acho que é de bronze e alumínio, viu, gente? Pela coloração, pela experiência que a gente já tem. República Argentina, União e Liberdade. Aqui, eu acho que é a sede da Casa Rosada. Não tenho certeza, viu, gente? Onde fica o presidente. O presidente argentino. Eu acho que parece muito com o edifício da Casa Rosada. Moeda aí que tem bordo serrilhado. Muito bonita essa peça aqui. Muito, muito bonita. Amarelinha. Bem, bem bacana. Bora colocar aqui de lado. A próxima. Essa belezinha aqui, galera. Olha só que moeda top. Essa aqui, a famosa um pen. Inclusive, gente, existem datas raríssimas dessa peça aqui. Moeda inglesa, né, gente? Moeda aí bacana, que traz aí a EFIS da Rainha Elizabeth. Muito bonita, gente. Muito bonita. Olha só. Elizabeth II. Dei algumas legendas aqui, né, gente? Dei Gratia Regina. Show de bola essa peça. Bordo liso. Uma moeda até de tamanho aí, de médio pra grande. Um pen, né, gente? 1.965. Essa imagem aqui dessa mulher está simplesmente espetacular, galera. Olha só. Segurando aqui esse tipo aqui de bastão, né, gente? De três pontas. Tipo aquela arma do Aquaman, né, gente? Aquele garfo gigante que o Aquaman utiliza, né, gente? Fazendo uma comparação meio tosca, né, gente? Mas eu esqueci... Tridente. Ah, gente. Tridente, galera. A gente aqui manja de algumas coisas, né? Parece muito, gente. Tá muito show de bola essa moeda aqui. E aqui abaixo, símbolo aqui, né? Muito bonita essa peça aqui. Bora aqui pra próxima. Próxima moeda, galerinha. Que a gente pegou... Olha só essa peça. Quater dólar, né, gente? Que é mais ou menos aí vinte e cinco centavos de dólar. Um quarto de dólar, né, gente? Vinte e cinco centavos de dólar. Moeda aí muito colecionável. Essa aqui faz parte de uma série aí muito colecionável no mundo inteiro. E esse modelo aqui é um modelo havaiano de mil novecentos e cinquenta e nove. Eu acho que eu já tenho essa moeda aqui. Depois eu vou conferir direitinho só a questão da data, né, gente? É muito importante. Aqui tem algumas legendas aqui em havaiano, né, galera? Não me peço aí pra saber o que tá escrito aqui que é praticamente impossível. Aqui abaixo nós temos aí o ano dois mil e oito e uma legenda. E aqui acima nós temos a figura aí desse homem fazendo aí um movimento. Ele tá vestido aí com a roupa aí a caráter, né, gente? Uma roupa aí medieval. Muito bonita essa peça aqui. Ela tem bordo ceilhado. É uma moeda de aço inox. Viu, gente? Mas, se eu não estou enganado, existem datas mais antigas dessa moeda aqui de quarta e dólar de prata. Viu, gente? A identificação aqui da letra P não sei se é Filadélfia. Não tenho certeza, viu, gente? Que souber, coloque nos comentários. Bora aqui com a nossa próxima moeda. A próxima moeda, gente, essa aqui é linda, galera. Que moeda top, gente. república argentina. Olha só a Argentina. É lindo, né, galera? E aqui, meus amigos? Que só a Argentina linda. Essa moeda aqui ela tá quase flor de cunho, viu, gente? Ela tá muito bonita. Eu boto o ceilhado. Olha só, galera. E aqui nós temos aí o valor dez pesos argentinos de mil novecentos e setenta e seis. Aqui, com certeza, uma planta nativa argentina. Não sei identificar qual é. Possivelmente uma oliveira, viu, gente? Não tenho certeza, mas pode ser que seja assim. E aí, dez pesos aí de setenta e seis. Uma moeda muito bonita, muito top. As moedas que vêm com sol argentino, elas são especiais, viu, gente? São especiais. Moeda muito bacana, muito bonita. Todas essas moedas aqui, gente, elas vão pro cofre. Eu vou colocar no cofre aqui até como forma de recordação, né, galera? Olha só. Todas vão pro cofre. Bora aqui pra próxima, gente. Tem muita moeda ainda. A próxima peça, gente, que eu peguei de presente que eu ganhei, né, gente? Foi essa belezinha aqui que... Eu não sei o valor, gente. Dez aqui não tem falando, né, o tipo de valor monetário. Tem uma figura que eu não sei se isso aqui é um animal ou é um tipo de planta. Quem souber, coloca nos comentários. É uma moeda de bordo cerilhado de aço inox que traz aqui a Rainha Elizabeth II, o busto, né, da Rainha Elizabeth II. É uma moeda australiana, viu, gente? De 2008. Possivelmente, aqui, é algum tipo de figura da fauna ou da flora australiana, né, galera? Muito bonita essa moeda aqui com layout e design bem bacana, né? E a Rainha Elizabeth, né, gente? Que também representa aí a monarquia australiana. Beleza? A Austrália também é um país que tem o governo monarca, né, gente? Próxima peça. Outra peça da Argentina, né, galera? República Argentina. Essa aqui é de 10 pesos, porém, em material de aço inox. Essa peça aqui, ela tá muito bonita também. Ela veio com a mesma com a mesma arvorezinha aqui, a mesma planta, né, gente? Aqui com seus brotinhos, né? Aqui já dá pra identificar os brotos, né, gente? Olha só. E aqui nós temos essa moeda aqui que tem bordo poligonal. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, gente? Lembra? Bordo poligonal aí da famosa mil é... mil réis aí do Anchieta. Esse vídeo tá muito famoso aí. Galera, fiquem atentos. Essa belezinha que ela tem um bordo poligonal muito bonito. E aqui na parte do anverso, ela traz aqui essa legenda república da Argentina e aqui esse lindo cavaleiro, né, gente? Esse cara aqui, esse senhor andando aqui em cima do cavalo, né, gente? Olha só. Muito bonita essa peça aqui. Muito, muito top. Show de bola essa moeda, viu, gente? Muito bonita. Próxima moeda, galerinha. Galera, der, reforça no like, se inscreve no nosso canal, gente. Ativa o sininho. Bora aqui pra próxima. Próxima moedinha, meus amigos, que eu peguei de presente. Olha só, galera. Um peso, né, gente? Um peso. É moeda república oriental do Uruguai de 1942. Artigas. Não sei se é o nome desse senhor, Artigas, mas está aqui. Aqui na parte do enxergo, moeda que tem bordo serrilhado e aqui na parte do anverso ela traz aqui esse lindo animal. Eu não sei se é um puma, né, gente? Mas é um felino. Possivelmente um animal aí nativo do Uruguai. Olha só, gente. Parece uma onça, galera. Que animal grande, né, gente? E aqui ao fundo dele nós temos um sol. Muito bonita essa moeda, gente. As moedas estrangeiras, né, galera? São espetaculares. Inclusive eu quero mandar um abraço aqui para todos os colecionadores de moedas estrangeiras lá do nosso grupo do canal Numismática em Foque do WhatsApp, viu, gente? Lá tem uma galerinha que coleciona só moeda estrangeira e eu gosto bastante. Viu, gente? Manda um abraço aí para todos os membros lá do nosso grupo, todos os inscritos do canal aqui. Olha só. A próxima peça, gente, é essa peça que linda, galera. Outro quarta dólar dos Estados Unidos que traz aqui no seu reverso no seu reverso essa linda imagem aqui com essa legenda Saratoga. Olha só. Não sei se é uma cidade, né, gente? Não sei se é algum tipo de movimento. E aqui Briste Surrender, né, gente? 1777. Aniversário de redenção. Agora eu não sei de que foi, gente, viu? Aniversário de redenção. Nova Iorque aqui embaixo no bordo. Galera, quem estivesse o significado dessa moeda aqui eu agradeceria muito se colocasse nos comentários, viu, gente? Aqui tem outra legenda que está muito pequena que eu não estou conseguindo identificar. Beleza? Moeda muito bonita, gente. 2015, o ano que ela foi aí cunhada. Show de bola essa moeda aqui. As moedas de quarta e do dólar, gente, elas são simplesmente espetaculares. As moedas americanas, né, galera? Não à toa é a maior numismática do mundo, né, gente? As moedas americanas são muito colecionáveis no mundo inteiro. Próxima peça, gente, olha só. Peguei essa Ori Danimark 25 Ori Danimark essa moeda aqui acho que é da Dinamarca, né, galera? Desculpem se eu errei, mas eu acho que é da Dinamarca. Essa moeda aqui ela é linda. Olha só, gente, o bordo totalmente liso. E aqui ela tem um um furo. Um furo ao centro. As moedas japonesas após a Segunda Guerra Mundial o Japão andou tomando uma medida muito importante que foi colocar um furo nas suas moedas para economizar metal, né, gente? Eu não sei se esse foi aqui se esse foi o motivo também da construção dessa peça aqui Dinamarquesa. Eu acredito que sim, não sei. Mas é uma moeda que ficou muito bonita com esse layout aqui da coroa acima. Esse R aqui estilizado, né? Aqui esse 9 aqui em algarismos romanos, né? O I, o X e aqui a data 1968. Se vocês olharem aqui abaixo nós temos aqui uma legenda C um coração, gente, um coraçãozinho bem pequenininho e aqui uma letra S. Aqui alguma planta nativa, né, gente? Da Dinamarca famosa, não sei. E essa moeda aqui ela está simplesmente espetacular. Moeda muito bonita. 25 Ori Danimark. Agora aqui para a próxima moeda. Próxima peça, família. Essa peça aqui que é muito bonita. Essa aqui já é um pouco maior que é de 50 50 não sei não tem aqui a identificação monetária e aqui nós temos a legenda Sul-África África do Sul moeda muito bonita as moedas africanas também são muito legais, gente. Vale muito a pena colecionar moedas africanas. Claro que alguns países são muito raros, né, gente? Mas na grande maioria dá para você montar uma coleção bem bacana, viu, gente? Aqui abaixo nós temos a data 1983 e aqui nós temos ao centro, galera esse lindo brasão sul-africano essa moeda ela é simplesmente espetacular. Que moeda top, meus amigos. Esse brasão sul-africano está bem top. E aqui na parte aqui do reverso nós temos aqui esse valor 50 mas eu não sei que moeda é, né, gente? Que valor monetário é? E aqui nós temos aqui algumas plantas da flora sul-africana quem souber que planta é essa coloque aqui nos comentários beleza? Peça maravilhosa essa aqui ela é muito bonita deixa eu colocar aqui em cima a próxima peça gente que eu peguei foi essa belezinha aqui ela é linda né, gente? Um moevo sol essa aqui é peruana essa que eu já conheço já tem alguns modelos na minha coleção essa aqui ela é muito bonita ela traz aqui no seu avesso né, gente? Essa linda planta aqui nativa aí do Peru e aqui ela traz a legenda Banco Central de Preservação do Peru aqui embaixo o ano 2006 aqui essa linda figura né, gente? De animais de plantas tanto da fauna como da flora peruana né, gente? Aqui nós temos um tipo de cevo aqui uma árvore aqui é como se fosse uma concha né, gente? Que moeda linda né, gente? Aqui alguns ramos circundando aqui esse lindo brasão essa peça aqui ela é muito bonita e muito colecionável viu, meus amigos? Bora aqui pra próxima galerinha Próxima peça gente essa aqui que é a five cents né cinco centavos isso cinco centavos aqui de dólar show de bola aqui na frente né temos aqui esse lindo edifício Monte Célio show de bola né, galera? Aqui a legenda abaixo no enxergo United States of America Estados Unidos da América e aqui acima nós temos outra legenda aqui nós temos a imagem desse senhor que eu não sei quem é, viu, gente? A frase aqui liberdade provavelmente um ex-presidente americano coloque aí nos comentários e aqui em God we trust beleza? aqui aqui nós temos a letra D aqui abaixo da data 2013 belezinha? Moeda muito top muito colecionável também essa série de cinco centavos americanos viu, gente? A próxima galerinha que eu peguei foi essa linda peça aqui galerinha olha só República do Chile gente olha só moeda chilena galera 500 pesos chilenos galerinha de 2015 aí identificação aqui olha só moeda bimetálica né, gente? Show de bola existem também muitos colecionadores que colecionam apenas moedas bimetálicas viu, galera? É uma coleção espetacular a coleção de moedas bimetálicas estrangeiras gente se você quer colecionar aí moedas bimetálicas se você está iniciando agora eu te recomendo fazer isso sim porque vale muito a pena, viu, gente? Tem muita moeda bimetálica aí bonita de vários países viu, gente? Aqui nós temos aqui na parte do aço inox a legenda da República do Chile e aqui a figura aí desse senhor que eu não sei quem é mas aqui tem uma legenda né Gardenal Raul Silva Henrique Galera provavelmente é um ex-presidente chileno alguma pessoa muito importante porém se for o nome dele, né, gente? a primeira pessoa que eu vejo com o nome de cardenal não sei se o cardenal também é algum tipo de nomenclatura né, gente? não sei coronel não sei pode ser coloque aqui nos comentários beleza? e aí, galerinha seguinte a próxima peça que eu peguei foi essa belezinha aqui de Indiana que é muito top galera essa peça que eu acho que eu já tinha na minha coleção de moedas estrangeiras essa moeda aqui de 1816 que traz aqui essa figura linda desse carro de automobilismo aí provavelmente de Indianapolis aqui nós temos a legenda né Cross Zords of America aqui atrás do carro aí de corrida nós temos aqui todo o mapa territorial aí do estado de Indiana show de bola né, galera? e na parte de trás do veículo nós temos aí eu acredito que seja todo o mapa territorial do estado de Indiana moeda que tá muito tá muito bonita show de bola que nós temos aqui algumas estrelas né, gente e aqui uma estrela aqui ao centro moeda muito bonita muito top vindo aqui a parte do seu reverso nós temos aí a figura do ex-presidente americano a identificação 4 dólar e aqui a identificação aí do país United States of America muito bonita muito bonita essa peça e aí galerinha pra fechar muita moeda gente, olha só quanta moeda estrangeira que a gente ganhou de presente pra fechar nós pegamos também essa quarta de dólar aqui 25 centavos de Idarô de Idarô gente 1890 e aqui 2007 nós temos aqui essa figura desse tipo de falcão ou águia né, gente não sei mas é um pássaro que com certeza é nativo desse estado de Idarô e aqui nós temos aqui eu acho que também é um mapa né, gente um mapa aqui de Idarô esto perpétua lindo, né, gente moeda muito top muito mas muito bonitinho gente ufa cansei, galera esses foram nossos presentes aí no Mismatros né, gente do mês de junho e de julho e de agosto espero que vocês tenham gostado comenta aí o presente que vocês mais gostaram muito moeda infelizmente o vídeo deve ter passado de 10 minutos mas vieram muitas coisas legais aí com certeza vão acrescentar muito na nossa coleção galerinha reforça um like forte abraço fiquem com Deus valeu fui